A gente começa o programa com uma reportagem bem bacana, trazendo as novidades dos universos fashion e de perfumaria. Eu fui conferir os últimos lançamentos da Paris Bijoux e também da Paris Perfumes. Uma linha extremamente refinada para a casa. A Paris Perfumes vai deixar o seu lavabo ainda com mais estilo. Linha completa de difusores de ambiente e a mais completa e luxuosa linha de velas Voluspa, com aromas exóticos e deliciosos. Sabonetes líquidos, home spray, sachê de sabonete e toalhinhas para lavabo com acabamento artesanal em gripir e pedrarias. Uma linha completa de difusores de ambientes para trazer personalização à sua residência, com cheiros que trazem lembranças e inspiração. Sabonete italiano Neste Daste em várias flagrâncias. Este, por exemplo, é de amêndoa e tem um toque mais sensual. A água aromática é sensação na Paris Perfumes, própria para borrifar na roupa de cama e no guarda-roupa. Não contém álcool, não mancha e deixa super perfumado. Quer presentear com estilo? Monte aqui o seu kit personalizado. A linha Festa Paris Bijoux reuniu acessórios que são puro estilo e tem ainda o retorno triunfal da linha Serpil Marie. A linha Festa da Paris Bijoux está um escândalo. Na coleção Serpil Marie, designer requintado e as peças com cristais Airovski. Brincos em formatos e tamanhos diferenciados. Anéis com silicone embaixo que se adapta a qualquer dedo. As clutchs são em strass e com acabamento feito à mão. Todas as peças são imantadas e com veludo internamente. Essa clutch é toda em Madre Pérola. E esta outra, com assinatura Fashion, é em Madre Pérola com couro de peixe. Peças ideais para as festas e para o dia a dia. Peças ideais para as festas e para as festas e para as festas.